O conflito no Médio Oriente preocupa-nos e ocupa a agenda política e mediática de todo o mundo, não por ser inusitado, mas pela dimensão de horror, sofrimento e morte. Este não é apenas mais um conflito entre Israel e Palestina, a somar aos muitos que ocorreram ao longo das décadas. Foram tantos e começaram há tanto tempo que provavelmente ninguém nesta sala era nascido quando tudo começou. Ainda nem sequer tinha sido criado o Conselho da Europa, a mais antiga instituição europeia e a principal organização dos direitos humanos e já o conflito israelo-palestiniano preocupava o mundo. Como é possível? É a pergunta que perpassa pela mente de muitos de nós. É uma realidade impensável e dolorosa. Heródoto dizia que é preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. O conhecimento da história devia evitar que os erros do passado se repetissem no presente e no futuro. Sabemos que não é assim. Nem sempre a humanidade soube aprender com a história e dela retirar lições e ilações. Mas não é por isso que devemos desistir de retirar ensinamentos do passado para melhor a cautelar o futuro. O conflito entre Israel e a Palestina é um dos mais longos e complexos da história contemporânea. Atravessa décadas de tensões e conflitos, cuja génese mergulha na história, na religião e na geopolítica do Médio Oriente. A religião tem, aliás, desempenhado um papel central na criação e na manutenção deste conflito acrescentando obstáculos ao de si já muito complexo e difícil caminho da paz. No início de 1947, a Grã-Bretanha, que administrava a Palestina após a Primeira Guerra Mundial, reconheceu a impossibilidade de resolver o crescente conflito entre árabes e judeus e defendeu a criação de dois Estados, um árabe e um judeu. Essa proposta de partilha da Palestina foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 181, em novembro de 1947, atribuindo cerca de 56% do território aos judeus e 44% aos árabes. Desde o fim do mandato britânico e a criação do Estado de Israel em 1948, a região tem sido palco de conflitos intermitentes, esforços de paz frustrados, mudanças várias, deslocamento de populações, ciclos de violência renovados. A década de 1990 trouxe esperanças com os acordos de Oslo, que visavam estabelecer um Estado palestiniano na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O início do século XXI testemunhou mais conflitos e a situação tornou-se ainda mais complexa com a emergência de grupos extremistas islâmicos, como o Hamas, o Hezbollah e o Estado Islâmico, por um lado, e a ascensão ao poder, em Israel, de uma direita proputente que não acredita na solução de dois Estados e tudo tem feito para a boicotar. E é assim que, apesar de décadas de esforços e negociações internacionais, a paz na região parece estar cada vez mais distante. Os acordos de Oslo, já o afirmei, representaram um passo importante, mas a intransigência de setores radicais dos dois lados tem dificultado a construção de uma solução duradoura. Perda de terras, colonatos ilegais com mais de 700 mil colonos, contra todas as resoluções das Nações Unidas, diga-se, controle das fontes de água e energia, restrições de movimentos, dificuldades económicas, esquecer de bens essenciais, como alimentos e medicamentos, e a constante presença militar israelita, tornam as condições de vida dos palestinianos mais do que precárias e inaceitáveis. A faixa de Gaza e a Cisjordânia transformar-se no que muitos apelidam de prisões a céu aberto, o que representa uma gritante violação dos direitos humanos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os Acordos de Paz, negociados e assinados, foram sistematicamente ignorados e esquecidos, pelos intervenientes nos processos e pela comunidade internacional. E assim chegámos ao trágico dia 7 de outubro, que nunca deveria ter acontecido. O ataque terrorista perpetrado pelo Hamas tem de ser condenado sem reservas, como todos os atos terroristas. Israel tinha e tem o direito de se defender. Ninguém põe em causa o direito de Israel defender a sua população e o seu território. Ninguém põe em causa o direito de Israel a viver em paz. Mas agora já não se trata disso. Ao que estamos a assistir é muito mais do que isso. Por maiores que tenham sido as atrocidades cometidas pelo Hamas e foram, não se resolvem com mais atrocidades. A violência é condenável, venha ela de que lado vier. A guerra não é solução para nada. Como afirmou o Papa Francisco, a guerra apaga o futuro. As atrocidades cometidas pelo Hamas e uma violência extrema contra civis indefesos, matando indiscriminadamente mais de um milhar de israelitas, muitas mulheres e crianças, fazendo 240 reféns, incluindo estrangeiros, semendo o mal de um total de respeito pelos direitos humanos, ficaram gravadas na pedra como um dos momentos mais tenebrosos da humanidade. Mas a resposta de Israel, legítima se respeitasse o direito internacional, transformou-se numa reação de vingança, numa matança indiscriminada, de que o assassinato dos três reféns israelitas é paradigmático. Homens indefesos, de tronco nu e acenando com roupa branca a sinalizar a sua condição de civis, a pedir paz, foram batidos como se um grupo armado se tratasse. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não tem poupado esforço para que a ajuda humanitária chegue a quem dela precisa e tudo tem feito para apelar à moderação, pedindo a libertação de todos os reféns do Hamas e lembrando que até as guerras têm regras. Os seus apelos ao desenvolvimento de uma solução diplomática têm também sido uma constante. No Dia dos Direitos Humanos, a 10 de dezembro, António Guterres lamentou que o Conselho de Segurança da ONU não tenha votado a favor de um cessar-fogo em Gaza e não poupou nas palavras. Cito. A situação está a evoluir rapidamente para uma catástrofe, com implicações potencialmente irreversíveis para os palestinianos, como um todo, e para a paz e segurança na região. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estamos todos e todas de acordo que a guerra não é solução para nada, nunca é. Estamos todos de acordo que é preciso evitar o sofrimento inútil de seres humanos de ambos os lados, pessoas que têm rosto e nome, que têm direito a viver em segurança e liberdade. Estamos todos de acordo que é urgente pôr termo à barbárie. Estamos todos de acordo que é preciso percorrer rapidamente o caminho da paz. Estamos todos de acordo que a paz, mais do que nunca, pressupõe a existência de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Há hoje uma convicção muito profunda e partilhada de que a única solução é mesmo esta, reconhecer o Estado da Palestina. Mas não devemos repetir os erros do passado. O passado diz-nos que gestos simbólicos, até românticos, de reconhecimento isolado não serviram para nada. O reconhecimento isolado por parte de Portugal seria inconsequente. Por ter impacto, temos de evoluir para um reconhecimento conjunto. Sei que Portugal e vários países europeus estão a trabalhar num roteiro para o reconhecimento conjunto do Estado da Palestina. Por isso, o projeto de resolução do PS recomenda ao Governo que insete todos os esforços diplomáticos para defender a criação do Estado da Palestina, a par da existência do Estado de Israel, lado a lado, a viver em paz e segurança, tal como previsto no plano de partilha das Nações Unidas de 1947. É esta a via que preconizamos, para que, tal como no dia 14 de maio de 1948, foi possível proclamar a criação do Estado de Israel. E David Ben Gurian disse que é, e cito, este é o direito natural do povo judeu ser como qualquer outra nação. O mesmo se possa dizer em breve sobre a Palestina. Este é o direito natural do povo palestiniano ser como qualquer outra nação. Muito obrigada.